Oi gente, começando mais um videozinho aqui para vocês, esse gravado no meu país Alcântara e vim aqui trazer uns achadinhos de material escolar 2022. Começando aqui pela loja líder do calçadão de Alcântara, porque na do pátio não tinha nada de material escolar, de mochila, nada. Então tinha essas mochilas que estavam por 60 reais, estava bem conta assim, só que elas eram bem basiquinhas, sabe? A mais bonitinha que eu achei aí, na minha opinião, é essa lilásinha com rosa, que estava bem bonitinha. De resto, todas mais basiquinhas, mais jovial e tal, então, enfim, estavam por 60 reais cada uma. E também não tinha muita variedade, só tinham essas aí que eu estou mostrando para vocês. Daí, na Pernambucana, tinha um pouquinho também de mochilas, só que pouca variedade também. Olha, a do Batman, por 139,99. Não é de carrinho, é de costa mesmo. Essa aí que é genérico da Mulher Maravilha, né? Ou é? Acho que é genérico, não sei. Estava por 89,99, mas também tinha algumas. Essa aí é de costas, mas também tinha algumas ali embaixo de carrinho. Olha, bem bonitinha, por sinal, essa da LOL, da Minnie lá atrás, por 139,99. Essa da LOL achei uma gracinha. E tinha na frente também essa da sereia, que também estava bem bonitinha. Mesmo valor, essas de carrinho, por 139. Tinham também... Ah, essa lancheira eu achei muito linda. Se o João fosse para a escola, com certeza eu ia comprar dela. Ó, por 59,99, dos super-heróis. E linda, eu amei. Os estojos de duas divisórias estavam por 29,99. E aí tinha de Homem-Aranha, do Batman. E são bons porque, né? Duas divisórias. Mas tinha também um estojo aí que era de uma divisória só, que estava um pouquinho mais barata. Estava por 25,90. E aí, já na Riachuelo, tinha essas mochilas que eu achei lindas, por 179,90. Esses holográficos, assim, me encantam. Só que era de banda, né? Então vai de gosto aí. Essas também estavam muito lindas, por 199,90 de unicórnio, com fundo, assim, de glitter. Atrás do unicórnio, no caso. Lindas, lindas. Toda rosinha. Achei muito fofo. E aí, tinha pra meninos também, Patrulha Canina. Mesmo valor, 199,90. Do Batman também, de carrinho. Vários modelinhos pros meninos também. Ó, essa aí estava em promoção. De 199 por 169,90. E essa aí do PJ Max, mesma coisa. Estava em promoção. Essa também achei muito legal, da Frozen, de carrinho. Porque ela tem umas luzinhas. Ó, o precinho dela. Estava por 169,90. Elas têm uma luzinha ali, ó. Eu não sei onde liga, mas ela fica ali acendendo a luzinha. Muito bonita. Aí tinha da Minnie e da Sereia. Essa também eu achei uma graça, da Sereia. Olha, que tem isso aí imitando escamas, sabe? Brilhando. Demais, amei. Aí da Sky também, né? Patrulha Canina para meninas. Enfim, agora na loja O Amigão. Tinha umas mochilas, assim, bem joviais, assim, pra meninos, adolescentes, sabe? É... E não estavam caras, assim. Tava bem barata, por sinal. Tinha uns modelos de 29,90. Tinha até uns modelinhos por 19,90. Muito baratinho. Então, no Amigão de Mochila tinha muita, muita variedade mesmo. Olha, essas aí estavam por 29,90. Aí tem essas aí, femininas, né? Mais bonitinhas. Essa da Sereia, que tava um pouquinho mais cara. 49,99. Mas também bem bonitinha. E aí tinha esse modelinho, só que ele é pequeno. Não sei se serve pra escola. É... Porque é bem pequenininho mesmo. Ó. É... Da Sereia aí. Tinha essa aí toda coloridona, né? Enfim, muito modelinho legal. Ainda que no Amigão, nas partes mais da lancheira, né? De lanchinho, essas coisas. Tinha sanduicheira por 6,99. Tinha vários modelinhos das princesas, da Minnie. Muito gracinha. Esses potinhos é legal que dá pra botar um dentro do outro, assim, quando fechado, né? E aí no tema Mickey, Minnie, tava por 12,99. Garrafinhas também temáticas por 9,99. De todo tema possível. Cinderela, Mickey, Minnie, Coca-Cola. Muita coisa. Tinha muita variedade. Aí tem essas que são bem mais baratinhas. São simples e tal. Mas também bonitinhas. Então de garrafinha também tinha muita variedade. Essa também é bem legal que ela é em alumínio, né? E toda decoradinha de bichinhos. Tinha no tema de astronauta também. Elas estavam por 14,99. É bom que mantenha um pouquinho, né? O líquido quente, o gelado e tal. E aí na parte das canetinhas hidrocores, tinha esses em tons pastéis. Estava por 14,99. Esse que é, parece que é a ponta fina, né? 19,99. E tinha de várias marcas. Compacto. Essa best paper, que é um pouco mais em conta. Que é mais barata, ó. Por 4,99. E aí lápis de cor também da mesma marca. Então vou deixando vocês vendo aí um pouquinho. E aí Eu sou apaixonada nessas coisas de papelaria, assim. Colegial, se deixar, eu quero levar tudo pra mim, pra casa. Olha, etiquetas escolares, adesivas, pra quem, né? Tá na correria, não tem tempo de mandar fazer. Tem essas. São simples, mas também, né? Funciona supertinha de tema. Ou assim, só de corzinha mesmo. Olha essas borrachinhas. Que gracinhas. Por 5,99. A cartelinha. Olha, tinha pra menino, pra menina. Olha essa, em formato de conchinha. Uma graça. Muito lindinho. E aí, apontador, gente. Olha esse apontador. É um apontador duplo, tá? Por isso tava por 7,90. Mas tinha uns bem mais em contas também. Aí são as lapiseiras. Tinha muita coisa, assim, nas cores pastéis, sabe? De quente. Olha só. Esse rosinha. Meu Deus do céu. Esse é da Faber-Castell. Era um kitzinho, ó. Por 14,99. Então tinha no verde e no rosa. Ali naquele dia. Mas, como eu tava falando, tinha muita coisa nesses tonzinhos, sabe? Pastel. Muita coisa mesmo. E eu acho lindo demais. Ó, lápis de todas as marcas. Olha isso. Olha esse lápis. Que engraçado. E aí tinha esses kitzinhos, tanto pra menino quanto pra menina. Esses aí é mais, assim, com caneta, lapiseira e tal. É muita coisa pra deixar a gente louca dentro da loja. Eu não aguento. Meu Deus. Essas canetas também são bem bonitinhas. Porque elas são todas de glitter, olha. Com uma decoraçãozinha na ponta. Tinha de coração. De várias coisinhas. Aqui já na loja ao lado. Na loja do Gatão. Olha, tinha massinha de modelar por 5,99 com 12 unidades. Da Léo e Léo. E dessa marca tinha tudo. Desde cera, lápis de cor e tal. Só que eu notei que ainda não tinha muita coisa, assim, de material escolar. Porque eles estavam colocando ainda. Estavam enchendo as prateleiras, as coisas. Então, não tinha muita coisa. Eles estavam montando. Olha, as tesouras tinham uma mais bonitinha que a outra, decoradinha. Mas olha, por exemplo, esse painel aí estava vazio. Porque realmente, eles ainda estavam montando. Eu fui gravar, era no iniciozinho de janeiro. Então, eles estavam colocando, arrumando, né? As coisas ainda, preço e tudo mais. Enfim, agora na loja Tid's. Olha esses kits de mochila com lancheira. Que coisa mais linda. Por 229. E aí, estava muito bonitinho. Tinha esses estojinhos também. Eles são de duas divisórias. Eu achei também uma gracinha. Essa decoraçãozinha, esse modelo, estava por 5,99. E aí, tinha muita coisa. Muita variedade de estojo. Muita variedade de mochila. Olha essa gracinha. Por só 19,99 de unicórnio, gente. Eu achei linda. Linda, linda. São de costas, né? Olha essa, de cachorrinho. 19,99 também. Então, as mochilas estavam muito baratinhas. Tinha umas mais, né? Mais elaboradas, mais bonitinhas. E estava um pouco mais caro. Olha, tinha de 29,99. Tinha de todo preço, né? Olha que gracinha é essa. Rosa de coração. Muito linda. 34,90 essa. E aí, tinha uns estojos também bem lindos. Eu amo brilho. Não adianta. Eu sou suspeita pra falar. 24,90. Esses são de uma divisória só. Tinha nessas três coresinhas aí. E aí, de mochila, tinha esse kit também. Por 179,90. Esses kits, né? Porque tinham vários modelos. Olha, esse que é tipo uma aeropone, né? Eu acho. De um desenho aí. E também estavam bem bonitinhos. Ó, super coloridinhos. Eu achei lindo. Do 179,90. Acho que está um preço legal. Esse também, de super-heróis. Meio que genérico, né, gente? Da Ariel, também genérica. Mas vale a pena porque é o kit. Essa também achei linda. É 149,90 a mochilinha. Manoela fala que é da Luluca. Eu não sei. Não conheço. E aí, ó. Vários modelos também de mochila de costas, né? Mas tinha muita coisa. Tanto de costas, quanto de carrinho. Tinha muita coisa mesmo. Então, o que não falta ali é variedade nessa loja de material escolar. Tchau, tchau. Tinta guarda também tinha desses potinhos de 1,20, né? Mas também tinha aqueles kits, ó. Por 6,90. E aí tinha outros também com mais potinhos. E tem desses grandões também, ó. Por 8,99. Cada um tinha de todas as cores. Muita coisa. Massinha de modelar. Também tinha esse potão de 500 gramas por 16,99. Também várias cores. Mas também tinha aqueles de caixinha, né? Que a gente tá mais acostumado. Esse da Acrilex também, que é muito bom. Por 4,99. Com 6 cores. Mas também tinha da caixinha maior com 12 unidades. Por 5,99. Agora a borracha, gente. Também tinha de todos os valores. 50 centavos, 80 centavos. 1,99. Essas rosinhas também. Olha. 1,99. E também tinha muita variedade de borracha. Tinha uma... Deixa eu mostrar aqui. Olha essa que legal. É com apontador junto. Da Faber Castell. Em cores. Candy color também. Por 10,99. Achei bem interessante. Agora, olha essa por 5,99. Que enorme. Vou comprar uma pra Manu. Pra ela nunca mais perder borracha. Esse aí é o borrachão longo natural. Por 5,99. Achei bem legal. E de lápis também. Tinha muita coisa de 80 centavos também. Olha. 50 centavos. 60 centavos. Tinha decorado. Liso. De tabuada. De tema. Tinha de tudo quanto é gosto. Olha. 1,20. Olha esses decoradinhos. Que gracinha. De unicórnio. Olha que lindo. Muito lindo. Muito. Envelope também. Geralmente as escolas pedem. Tava 60 centavos. Tinha o pardo. Branco. Esse é do tamanho A4. Ofício, né? E tinha os menores também. Por 20 centavos. Só. E aí tinha a vental. Olha. Tinha uns mais simples, né? E tinha esse também. Que tava um pouquinho mais caro. R$29,99. Mas é lindo também. Os meninos piram. Adesivos. Fitas. Muita coisa. Durex. Essas fitas. É crepe, né? Que as escolas costumam pedir. Então tudo quanto é fita tinha lá. De caderno também tinha umas estampas bem legaisinhas, ó. De R$7,99. Que vai dependendo também da quantidade de matérias e tal. Marca. Essas coisas, né? Da Capricho. Olha. Tinha de R$34,99. Esse também da Sereia tá bem bonito. Tava por R$19,90. Esse preço ali tava errado. Era de outra coisa. E era de 10 matérias. Então por R$19,99. E vários modelinhos aí. Olha esse kit. Que lindo. Da Sereia. Tinha rosa e roxo. Muito legal. Pra menino também. Azul. E aí esse kit é bem completinho, né? Vem com régua, tesoura, lápis. Bastante coisinha. Achei legal. Achei lindo também esse kit da mochila da Gi. Tava por R$299,90. Mochila e lancheira. Mochila de carrinho, né? Achei bem fofinho. E aí tinha de outros modelos também. Esses por R$149,90. Muita coisa, gente. Então é isso. Eu acho que eu mostrei bastante coisa pra vocês. Espero que vocês aproveitem esses achadinhos de material escolar. Tá bom? E esse é o final. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like pra mim. Tchau.